Gente, eu tô apaixonada por essa loja Tamina Modas. Olha, é difícil mesmo você encontrar uma loja que tem uma confecção tão linda, com tecidos tão maravilhosos e com preço, gente, que você vai ficar boba. Mulheres, ainda mais nessa época de festa, de verão, de férias. Olha que loucura, isso aqui é uma pantalona em microfibra. Eu tô frisando pra você não pensar que a Viscosca é qualquer tecido microfibra, é simplesmente o que existe de melhor, sabe? Quanto, Luzia? Foi, repete pra mim. R$13,99. R$13,99? O que é isso? Como é que a mulher consegue fazer um negócio desse com microfibra? Não é verdade? Saias em Viscose e saia aparelho em microfibra também, mesmo preço. R$13,99. Eu não tô acreditando. Essas túnicas são muito gracinhas, muito. São em crepe e ela usa um crepe que é bárbara, hein? Em todas essas cores, tem também com manga, ombreira, tudo em crepe. Estampada Elisa, quanto, Luzia? R$15,99. R$15,99. Olha essas pantalonas, gente, em crepe também, é muito fino, tá? É um tecido de primeira, quanto? R$16,99. R$16,99. É difícil você ficar boba. Esse vestidinho, olha que chuchuzinho. Quanto esse? R$24,99. R$24,99 em várias estampas. E pra terminar, este aqui, tudo em crepe, hein, gente? Um senhor crepe. Olha o detalhe atrás. Quanto? R$29,99. R$29,99. Meu amor, quer se vestir, vem. Aficha, gente. Perdi minha aficha de novo. Tá aqui. Sai correndo, eu volto. Correndo, ninguém notou. Vocês não perceberam. Tamiria Modas, promoção até sábado, domingo, das 10h às 18h. Rua Antônio de Barros, 219 no Tatuapé, 2967319. Decora esse nome, porque olha, comprar roupa bem, Tamina Modas não dá outra, né? Demais, demais.